E aí, molecada! A paródia já vai começar, mas antes eu quero contar uma coisa pra vocês, rapaziada. Eu sou um cara bem simples, tá ligado? Eu sou de família simples. A minha casa é uma casa simples também, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte tá toda inacabada. Aqui é uma escada que seria pra construir lá em cima, só que minha família não tem condições, nem eu também tenho condições. E eu quero construir lá em cima, rapaziada, pra eu poder fazer um quartinho onde eu vou gravar, pra eu poder gravar meus vídeos, que é da onde eu tiro a minha renda, da onde eu tiro o meu ganha-pão, entendeu? E eu tava conversando com alguns amigos e como eu posso fazer pra ganhar dinheiro e tal. E os meus amigos falaram assim, cara, faz live que você consegue ganhar dinheiro. Tudo que eu conquistei até hoje foi graças a vocês e graças ao YouTube. Então eu quero pedir a ajuda de vocês mais uma vez, que sempre estão comigo. Pra me ajudar é fácil, você só precisa vir aqui no primeiro link da descrição e me seguir lá na AnimoTV, que eu vou tá fazendo live agora, vai ser live divertido, tá ligado? Vai ser um bagulho envolvente, eu vou chamar vários YouTubers, só quero ter condições de trabalhar, tá ligado? E ganhar as coisas com o meu esforço, com o meu suor. Então, por favor, vai no primeiro link aqui da descrição e me segue lá na AnimoTV. Eu preciso bater 20 mil seguidores lá, rapaziada. E eu conto com vocês, a minha esperança tá todos em vocês. Tomara que eu consiga. E é isso, mano. Tamo junto, fica com a paródia. Valeu, obrigado aí pelo carinho, por estarem sempre comigo. Tamo junto. Quando eu subi um capa, aconteceu um negócio diferente. Foi muito fácil, foi ter tiro, ter escape indecente. O jeito que a milha grudou na cabeça parece que foi diferente. Pra mim parece que o crânio do personagem tá maior, minha gente. Olhei pro meu inimigo e ragei sorridente. Tô atirando em você bem na mente Tô atirando em você bem na mente Tô atirando em você Eu que tô muito pró, será que a Garena lançou um personagem? Tô atirando em você bem na mente Tô atirando em você bem na mente Capa, uma treze, atrapa com minha gente Dentro da blinda, um capa indecente Quando eu subi um capa, aconteceu um negócio diferente Foi muito fácil, foi ter tiro, ter escape indecente O jeito que a milha grudou na cabeça Parece que foi diferente Pra mim parece que o crânio do personagem tá maior, minha gente Olhei pro meu inimigo e ragei sorridente Tô atirando em você bem na mente 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 Eu que tô muito pró, será que a Garena lançou um personagem? Piarence, piarence Piarence, todo subindo, sou que a GIsnto acaba minha gente Carro, uma treza, atrapa com minha gente Dentro da blinda, um capa, tá bom na mente Tô tirando em você bem na mente Tô tirando em você bem na mente Tô tirando em você bem na mente